Música E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Pessoal, estamos indo lá na feirinha, né? A feirinha do Braz, 25 de Março, hoje está aqui na minha cidade Então vou dar uma passadinha lá pessoal, ver se tem alguma coisa de game, beleza? Vamos nessa, curtir essa caçada Então pessoal, vamos nessa Mostrar um pouquinho aqui da minha cidade pessoal Música É, aqui na minha cidade pessoal, o próximo aqui tem duas pontes, né? Tem essa daqui onde vocês estão vendo aqui, ó, em frente Que divide para outra cidade, né? Então nós vamos virar aqui à esquerda Música Vamos passar próximo aqui pessoal, o posto de gasolina, o dos Neto de Trabalho Vou mostrar para vocês aqui Música Vocês podem ver pessoal, que essa cidade aqui tem muito quebra-mola, né? Música Música Os maluquinhos aqui corria demais, aí Aconteceu muito acidente, aí, mas teve quebra-mola aí Bom pessoal, aqui é o posto do dos Neto de Trabalho Aí para vocês verem aí o posto da gasolina e como é que está hoje, né? Música Vamos embora pessoal, tem muito chão ainda Música 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 Porque tem quatro saídas aqui Música 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 Quebra-mola aqui pessoal, é direto, né? Vem aí, já passei por dois já Música 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 Aqui é o colégio pessoal, com essa bandeira do Brasil aqui, ó Música Colégio eu estudei na minha infância, escola estadual Antônio Batista Música Estudei nessa escola aí Música Mais na frente tem uma padaria, não está esse caminhão baú Música Cuidado aqui nessa passagem aqui Música Música Vamos embora pessoal Música Música Esse auto aqui pessoal, eu estou descendo, era um auto muito bem perigoso, né? Ele era inclinado assim, para o lado direito, então muitos caminhão viravam aqui, nesse canto aqui É bem perigoso esse canto aqui, mas deram uma ajeitada aí Estou vendo um pouquinho aí da minha cidade, né? Conheci um pouquinho aí Música 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 Mais quebra-mola pessoal, mais quebra-mola aqui, ó Música Música Aqui a esquerda pessoal, vocês estão vendo aqui o Estredentor aqui, ó Estátua pequena Estredentor Então agora vamos virar a esquerda aqui Que é a ponta que eu falei para vocês, que divide os dois bairros O bairro onde eu moro Com o outro bairro da saída, né? Música Música Felizmente não vai dar para me mostrar, né? Também não está correndo muita água aqui A chuva já pararam, então Vamos embora pessoal Música Tô me sentindo aí um rosto de rastro pessoal Curtindo esse som aí Música Bom pessoal, aqui na esquerda, né? É o bairro chamado Vila Santa Isabel Aqui a Academia Profit, entendeu? Mário Esse outro lado aqui é a pracinha de evento, né? Esse lado direito Então tem uns eventos aqui Coisa de cultura, esse tipo de coisa aí Estamos chegando já pessoal Estamos pertinho já Se for onde eu estou pensando Faz tempo que eu não vou naquele bairro, mas Se for lá eu sei onde é Chega lá pessoal Vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro, né? Não sei se vocês vão deixar filmar Se vocês não deixaram eu vou tirar algumas fotos Sem tentar pegar o rosto de alguém, né? Não sabe como é Eu acho que é aqui Vamos virar aqui a A direita Acho que é a próxima rua Vai na próxima Aqui Vou mostrar um pouquinho lá dentro Só ver se a gente acha alguma coisa de game Beleza? Música Cidade pequena Então não dá para ela vir Uma feira grande com muita coisa E eu acredito que não também não tem a coisa de game, né? A gente procura vender mais roupa, calçada, esse tipo de coisa Mas vamos ver o que a gente acha por lá Aí pessoal, estamos chegando Estou vendo que as pessoas já estão esperando abrir É isso mesmo Então vou parando aqui pessoal Daqui a pouco eu volto com o vídeo Beleza? Valeu Música 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 E aí pessoal Estou de volta, né? Como vocês podem ver Eu fui lá na feirinha do Braz É a primeira vez que ela vem aqui na minha cidade Pessoal, aquelas feirinhas que tem lá em São Paulo Tem uns gringos, né? É, tava cheio de africano lá Nas barraquinhas lá Fiquei dando uma olhada lá Vocês viram que eu fiz uma rota aí, né? Até lá, nós fui de moto Vocês viram aí, conhecendo um pouquinho da minha cidade Do colégio onde eu estudei, né? Academia onde eu frequento Algumas pracinhas aí Então pessoal, rodando por lá, né? Só achava cabo de Playstation 2 Controle, controle de papel S3 Caixinha de som E coisa de roupa, né? Acessório, relógio E mais uma onda na barraquinha lá pessoal Ainda encontrei isso aqui, ó Controle Android Da marca Innova Já faz um tempo pessoal Que eu tava afim desses controlinhos Não controlo Android Assim, pra eu colocar no meu TV Box, né? Vou até trazer pra vocês um vídeo aí Mostrando o funcionamento dele Com os emuladores E agora eu vou trazer com esse controle, né pessoal? Então Eu achei ele até no preço bom Resolvi comprar Tá aqui o controle Vamos abrir aqui pessoal Vamos dar uma conferida Aqui só tem um canto aqui pra abrir É aqui, nesse canto Vamos dar uma conferida aqui pessoal É, aqui já tô vendo que tem Aquele cabinho, né? Que coloca no No celular, né? A gente quer usar no celular Daqui o cabinho Com aquele adaptador, né? Chamado de clip Eu acho Aqui o cabinho Coisa simples mesmo É, aqui a gente tá Tem um manualzinho Manual, pessoal E como vocês podem ver galera, ó O manual tá em português, né? Todo em português aí, ó Bem legal, ó Dificilmente a gente encontra Esses produtos chinês assim Em português, né? O manual Mas tá aí, tá em português Não sei se é bem chinês mesmo Ou essa marca nova Mas Vou deixar a caixinha de lado aqui Vamos abrir o controle aqui É, esse aqui é o segundo contato pessoal Com o controle Android, né? Que eu tive uma vez Foi com o controle do amigo meu Mas era diferente desse aqui Colocar o estilo aqui do lado Aí pessoal É, até que eu gostei, né? Do jeito dele aqui, ó Bem trabalhado Bem trabalhado As alvanquinhas tudo bem certinhas Putãozinho Direcional é bom também Não é tão ruim Eu pensei que ia ser ruim Nesse direcional Mas tá aí, tá funcionando, né? Eu acredito que esteja funcionando, né? Que é novo Vamos ver aqui Se ele tá com carga É, tá com carga pessoal Aí, ó Achei bem bonitinho Esse controle, ó As defesinhas aqui, ó RB, LB no padrão Xbox O que eu achei bacana Nesse pessoal Agora o que eu tô vendo aqui É que ele é pequenininho, ó Ele não é grande Que nem o controle do Xbox Porque Eu não gosto pessoal De controle do Xbox É um controle que eu não gosto Nunca me adaptei O controle do Xbox Mas esse aqui O ser pequenininho Até que eu gostei Aqui da pegada dele, né? Bem confortável Bacaninha mesmo Eu vou fazer uns testes Só com ele Né? E vou fazer um vídeo pra vocês Ver o funcionamento dele Ver se ele funciona Legal mesmo Tá aí o controle, ó Bacaninha mesmo Certo? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse passeio aí Que eu fiz pela cidade Fui até a feirinha do Brás Não tinha muita coisa de game, né? Só que eu achei interessante Foi isso aqui Lá tinha controle de PS3 PS2 Alguns cabos Coisas que eu já tenho Mas Gostei do controle Aqui Vou fazer os testes Vou dar minhas notas nele, né? Que tem de bom nele Que tem de ruim Beleza? Então é isso aí galera Obrigado De assistir o vídeo até aqui Se você assistiu É porque gostou do conteúdo Então só deixa aquele like Que ajuda A fortalecer o canal Beleza? Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí